Todo mundo sabe o que aconteceu no dia 6 de junho de 1944, o dia D, desembarque na Normandia. Mas algo que talvez você não saiba é que aconteceu um segundo dia D na França, algumas semanas depois. Paralelo ao desembarque na Normandia, os aliados desenvolveram um outro plano, chamado Operação Dragão, que previa o desembarque no sul da França. E esse desembarque veio, e as forças aliadas americanos e franceses rapidamente libertaram cidades importantes, como Toulon e Marseille. O resultado é que grandes partes da França no sul foram liberadas, com isso logo as tropas aliadas estavam chegando à fronteira com a Alemanha. O que mostra a importância desse desembarque, tão esquecido na história militar. Saiba mais sobre o segundo dia D no canal Viagem na História. Te espero lá.